Não vou vender minha viola Segura de volta Não vou vender Minha viola Só porque Eu gosto da velha força Internacional Não vou vender Minha viola Porque também Eu sou raiz tradicional Não vou vender Não vou vender Minha viola Só porque Eu gosto da velha força Internacional Não vou vender Meu pinho não Porque também Eu sou raiz tradicional Canto 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 Obrigado.